Olá amigo produtor, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal Você conhece a planta tóxica erva de rato? Chamada também, conhecida também por cafezinho ou vique? Essa é uma das principais plantas tóxicas de interesse pecuário uma planta altamente tóxica que causa morte súbita nos animais É uma planta que vegeta bem em áreas de mata, em áreas de capoeira e ao contrário da grande maioria das plantas tóxicas essa planta vai apresentar uma alta palatabilidade, uma boa palatabilidade Então os animais consomem essa planta mesmo sem estar com fome as capoeiras ou mesmo quando essa planta está disponível no pasto É um arbusto lenhoso com 3 metros de altura, com caule lenhoso Então essa é a erva de rato, vique, cafezinho, roxinha Essa é a característica da planta e é uma planta que causa morte súbita Você quer saber tudo sobre plantas tóxicas? Mas tudo mesmo? Eu desenvolvi um curso intensivo que vai te ensinar tudo sobre plantas tóxicas É o curso intensivo sobre plantas tóxicas de interesse pecuário São 22 aulas É um curso 100% online onde você vai aprender exatamente tudo que você precisa saber sobre plantas tóxicas de interesse pecuário A melhor forma de você resolver um problema é você identificando esse problema, reconhecendo esse problema A melhor forma de você vencer o seu inimigo é você conhecer o seu inimigo Então através desse curso você vai conhecer as principais plantas tóxicas que podem estar acometendo o seu rebanho E aí você vai erradicar essas plantas evitando que os animais se intoxiquem com essas plantas tóxicas É um curso online, o material das aulas vem em PDF O material como está aqui nessa aula ele vai direto para você em PDF para que você possa ler em casa E o curso são 22 aulas online onde você vai aprender sobre várias plantas várias plantas tóxicas de interesse pecuário Para você fazer o curso é só clicar no link que está aqui embaixo Um abraço e até a próxima aula Um abraço e até a próxima aula